Tá começando a dar os avisos, vamos sair. Calma o aviso, calma aí, ainda não. Tô com isso aqui embaixo. Vai explodir. Ainda não, ainda não chegou a hora. Peguei 10 mil. Escrito o mito, você se inscreve logo ao Escrito o mito. Ainda por cima dá um like, que é zito. Faz o nosso dia muito mais bonito. Escrito o mito. Vamos sair daqui, gente, bora. Tem um avião gigante pra gente ver. O que é isso? É um besouro, mano. Cadê o Aizru? Aizru? Aizru, tá vivo? Ele já entrou. Vem logo, acorda pra vida. Viana, portais das camadas. Acorda, Aizru. Nem falou só pra galera, beleza que eu dou do BT. Nossa, cara. Tô rápido, tô. Rápido, tô, tô. Eu tô pegando as casinhas. Eu peguei um papel higiênico. Eu também. Alguém pegou alguma coisa pra sair daqui? Eu não fiquei sozinha. Eu peguei uma colher. Colher. Bora, senhor Victor. Pra mim comer papá. É que eu gosto de comer papá com a minha colher. Ah, tá. Cadê o Aizru? Vira o quê? Eu viro o quê? Vira o quê? Criminoso mesmo. Vambora. Ô, senhor Victor. O Rafinha aprendeu a dança também. A dança também. Isso, Rafa. É a dancinha. A dancinha. A dancinha. A dancinha. A dancinha do cocô. A dancinha. A dancinha. A dancinha. É o passinho da flexão. É o passinho da flexão. Só sai de uma coisa que eu vou fugir daqui e vou deixar você lá. É o passinho da flexão no chão. Rapaz, qual que é o nome da nossa dancinha? Bora, senhor Victor. Bora. Pega o osso, cara. 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 Pega seu cachorro. Pega, cachorro. Vambora, gente. Nós temos um avião pra roubar. Pera aí, eu já falei isso? Já. Eu fui o primeiro a virar criminoso, hein? Nossa, o jogo tá muito lagado pra mim. Pra mim também, pai. As pessoas ficam correndo paradas. Oi, gente. Olha só. A gente vai roubar o avião enquanto a gente anda de avião. Exato. Isso, vamos roubar o avião de avião. Pera aí, desumilde, o senhor Victor e o Rafa lá dentro. Rafa, por aqui, meu amor. O que é? Vem por aqui, ó. Eu vou... Entra aí, Rafa. Entra no avião, Rafinha. Eu vou colocar meu carro aqui e eu e o senhor Victor vamos de carro. Ó, o avião gigante já tá passando ali, mas eu acho que ele já tá indo embora. Então vamos deixar ele embora e vamos ver o novo avião que tem aqui no mapa pra comprar. Tá lá no aeroporto, né, filho? Isso. Cara, ele é muito lindo, gente. Vai. Muito lindo. A aeroporto é pra cá. Pra onde? Cadê vocês? Aqui. É o amigo. Ah, é? Aqui, tá. Eu também já tô chegando. Pessoal. O Roblox tá excluindo? Pessoal. 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 O avião gigante pra tentar roubar. Mas nós só vamos conseguir com a ajuda de vocês. Então vamos lá. Todo mundo deixar o like no vídeo. Que se esse vídeo bater 3 mil likes, nós vamos conseguir roubar aquele avião gigante. E sair de lá sem morrer. Sem ele explodir. Beleza? Lembrando que roubar na vida real não pode. Deus fica muito triste, tá bom? Aqui é só de brincadeirinha no jogo. Na vida real não pode, tá galera? É muito feio. Claro. Né, Duque? É feio? Aham. Muito feio. É fioso, né? Deus castiga quem faz maldade pras pessoas aqui na Terra. E quem não é inscrito no canal, se inscreve galera. Bora chegar a 400 mil inscritos aqui no canal. Bora galera, se inscreve. Bora, bora. Vamos lá, hein. 3 mil likes e 400 mil inscritos. Vamos lá. Todo mundo deixando o like, hein. Todo mundo clicando no gostei. O número de inscritos do canal do Zuzú tem que ser tanto que esse avião custa. Nossa. Imagina só. Imagina sim. 6 milhões de inscritos. Nossa. Até mais. Chegando aos 600 mil já dá uma alegria gigante. Porque 600 mil é quase o dobro do que tem. Aham. Verdade. Galera, pra quem não viu os nossos vídeos bugando e entrando em qualquer carro, nós fizemos vídeos assim. Mas aqui não dá pra fazer o bug porque só cabe uma pessoa no avião. Papai, como é o caminho? O papai não tem dinheiro, amor. Ninguém tem dinheiro pra comprar esse daqui. É um monte de dinheiro. Olha quanto ele custa. 6 milhões é muita coisa, Rafa. Ah, pessoal. Nós fizemos um vídeo comprando o carro do Batman aqui no jogo. Mas o detalhe é que no final do vídeo nós usamos comando admin pra fazer uma brincadeira que nós ficamos com a cabeça gigante. E quando a gente usa comando admin, o servidor VIP, não salva nada que você fez no jogo. Ou seja, o Dudu comprou o carro, mas o Dudu não tem o carro. O dinheiro voltou pro Dudu e nós resolvemos não comprar de novo. Porque falta muito pouco pra gente conseguir comprar esse avião. Falta pouquíssimo. Logo, logo a gente vai conseguir, né, Dudu? Claro. Olha o Rafa aqui no avião. No jato. Esse prato aqui dá pra bugar, né? Dá mesmo. Dá. E cabe duas pessoas. Vamos bugar pra mostrar pra galera? Vai. Ó, ninguém tem o jato. A gente vai conseguir entrar nele e sair pilotando, galera. Vai, 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 vai. Consegui. Não, não conseguiu, não. Não, ah, eu entrei e saí. Era o Iro Mago. Era o Iro que tinha conseguido? Aham. Eu saí. Você viu ele ligando, Dudu? Vi. Nossa, ele chegou a ligar, gente. É só ficar assim, galera. Fica vocês e os amigos andando pra lá e pra cá e apertando o E bem rápido assim. Que uma hora vai entrar duas pessoas ao mesmo tempo e o piloto vai sair pilotando o avião. Ah, o Rafa entrou no carro. No avião? Rafa, aperta espaço, Rafa. Foi. Alguém foi. Conseguiu? Fui eu? Alguém foi. Foi eu, Rafa. Foi o seu Victor. Tchau, seu Victor. Vai passear. Tchau. Bora, seu Victor. Usa ele pra entrar no avião gigante. Bora. Nossa, é rápido demais. Meu amigo, é muito rápido. É, esse que é o problema. Ele é muito rápido. Gente, cadê o avião gigante? Ele já spawnou? Bora, seu Victor. Não sei, pai. Ele aparece em um canto do mapa e vai até o outro. Vamos ficar de olho? Porque a hora que ele aparecer, a gente voa pra ele. Galera, fica de olho que a qualquer momento vai aparecer o avião gigante. Fechou. Fica de olho em todos os lados do mapa que ele aparece de um lado e vai até o outro lado e vai embora. Some. Ali, achei. Apareceu, gente. Em cima do vulcão. Ali. Rafa, bora. Partiu. Vamos lá. Ah, eu vou ter que sair dele. Ah, eu destravou. Eu tô muito lagado. Caraca, maluco. Olha aquele avião. Como que entra nele, pai? Atrás dele. É por trás dele. Tem a passagem. Nós vamos dar a volta lá por trás dele. Aí você vai entrar com o avião. Não precisa pular do avião, porque a hora que a gente entrar, a gente já vai ser teleportado pra dentro dele. Rafa, fica dentro do avião quietinho, tá? Não pula do avião. Você vê, Victor? O que que o que tá fazendo comigo? Você viu nós antes? Não, é que ele tá enrolando. Eu não quero entrar. Ele não tá enrolando, mano. Ô, Dudu, meia roda, meia asa. É difícil. Mas vem de longe, né, que ele vem. Você quer ir, Victor? Aí, boa, Dudu. Eu amo, a gente é um bocadinho. Entramos. Rafa, por aqui. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é encontrar... Chega aí, Dudu. Não pega esse daí. Não pega esse de cima. Vem aqui, Dudu. Aqui, é um fuzi. Isso, achou um? Achei, peguei. A gente tem que encontrar fuzíveis como esse e pode levar já, Dudu, lá na frente do avião. Não aperta aquele botão vermelho de jeito nenhum, senão vai piorar a situação. Rafa, não aperta. Dudu, parei um pouquinho. Achei outro fuzível. Não dá pra pegar dois, filho. Será que o Rafa aperta? Dudu, chega aí. Debaixo da escada. Olha aqui, ó. Não aperta. Mas debaixo da escada tem um pé de... Rafa, não aperta o botão vermelho, tá? Pra quem quiser meu pé de cabra. Esse pé de cabra é pra quebrar as caixas. Quebrando as caixas, você consegue dinheiro. Vem comigo, Dudu. Vamos levar os fuzíveis que a gente precisa colocar antes que o avião exploda. Se a gente não colocar os fuzíveis, ele vai explodir. São seis fuzíveis aqui, ó. E aí tem seis minutos pra roubar fuzível. Bora buscar mais. O time precisa completar esses seis fuzíveis pro avião não explodir. Aqui embaixo tem mais um aqui, ó, filho. Eu acabei de pegar um aqui, ó. Aqui sempre fica um. Eu tinha visto um aqui, eu vou pegar ele. Aqui, ó, galera. Aqui é quando você quebra uma caixa, ó. Eu vou quebrar. Quebrei, daí você ganha quinhentão de dinheiro, né? É, dá pra pegar... Quanto aqui, Nembu? Cinco ou seis mil? Cinco, né? Cinco, cinco, cinco. Cinco mil. Cinco. E pro Dudu deu seis cento de XP. E o Dudu tem o dobro... Pronto! Seis fuzíveis. Completou? Agora pode apertar o botão vermelho. Pode? Aham. As caixas, elas respostam. Três, dois, um e vai! Pronto, já saí. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Agora a gente precisa pegar as caixas rápido e sair do avião lá pelos fundos. Peguei. Tô pegando um monte de caixa. Fica bem atento ao som do avião, porque vai chegar um momento que ele vai começar a fazer um barulho tipo de que vai explodir. Tipo assim, pi, 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 pi. E se a gente estiver dentro do avião na hora que ele explodir, já era. Todo mundo morre. E a gente não fica com dinheiro nem nada. Eu tô só aqui embaixo esperando alguém. Nossa, e a primeira vez que nós entramos aqui na live, e os desesperos? É, já clicamos no botão. Já clicamos no botão, já explodimos. Foi muito louco, meu. Eu já morro. Aí, chega aí, chega aí. Aonde? Aqui, olha. Sr. Victor! Opa, aí, eu peguei cinco mil. Sr. Victor! tá continua dentro do avião para você escutar o barulho de quando ele vai começar eu tô pegando eu tô pegando caixa Rafa pode pegar o dinheiro eu tô com 8500 já nossa 8500 tô com 9000 é que eu nem tô achando que era 6.000 que pegava aqui eu achei que era 5 eu acho que tá começando a dar os avisos vamos sair o aviso calma aí ainda não tô aqui embaixo e ainda não ainda não chegou a hora peguei 10.000 corre aqui ai eu saí não dá para pegar entrei fora também antes que exploda vamos ficar tentando ver quando explodir ele faz vamos ficar de olho nele galera ele faz esse e ele começa a ficar mais rápido a hora que ele começa a ficar mais rápido é porque ele vai explodir então começou a ficar mais rápido galera vaza do avião antes que ele exploda se explodir já morre agora a gente leva o dinheiro e bora juntar a grana é só só agora quando ele exploda se faz alguma animação vai morrer sumiu Rafa explodiu amor agora a gente leva o dinheiro e bora juntar a grana me ajuda aqui cara que da hora é muito legal né Nossa eu amei isso gente sério amei muito legal eu não vou continuar o pé de cabra e vocês também eu falei mas galera o vídeo vai ficando por aqui não sei quem assistiu o vídeo até o final vai lá até o mais e tchau valeu são cheiroso para levar a grana agora o rapa tá bem bom